Oi gente, tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui assistindo mais um vídeo do Cozinha com a gente. Hoje a gente vai fazer pra vocês pizza. Quem não gosta de pizza? Ah, eu acho que todo mundo adora pizza, né? É uma delícia, né? Eu sei que engorda um pouquinho, mas de vez em quando a gente pode comer, né? Então, e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Bora fazer receita? Bom pessoal, pra montar as pizzas, eu tô usando queijo prato, queijo mussarela, presunto, orégano, catupiry, ou requeijão, como vocês preferirem, tomate, azeitona, molho de tomate, calabresa, pra fazer uma outra pizza de calabresa, cebola e azeite. Vamos, vamos montar então? Bom pessoal, como eu prometi no outro vídeo, agora nós vamos montar a pizza. Eu vou fazer pra vocês agora uma de presunto e queijo. Então agora a gente coloca molho de tomate, vamos espalhar na pizza. Passando assim o molho. Eu tô colocando assim, vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Eu não gosto de muito pouco molho, eu gosto demais. Só que tentem não passar até o final da borda da pizza. Depois de colocado o molho, agora nós vamos colocar o presunto. Eu tô colocando assim. Eu tô colocando uma camada, mas se vocês preferirem, vocês podem colocar mais, pra deixá-la mais recheada. Controlei a pizza. Vou colocar uma aqui no centro. Agora vou colocar o queijo mussarela. Vamos preenchendo de queijo mussarela. Agora, pra quem gosta, a gente coloca cebola. Mas se você quiser, também pode deixar sem cebola. Cebolas. Coloca o tanto que você quiser de cebola. Agora, a gente vai decorar com tomates. Tomates, pra nossa pizza ficar bem bonita. Em cima desses tomates, a gente coloca uma azeitona. Tô colocando sem caroço. Você pode colocar com caroço o que você preferir. Assim. E assim. Agora nós vamos colocar orégano. Que dá aquele cheirinho super gostoso da pizza. Não pode faltar um orégano aqui. Mas se acaso você não gostar, você pode deixar sem colocar também. E agora, por cima, a gente vai jogar um pouco de azeite. Você pode pôr azeite, você pode colocar óleo, aí fica a critério seu, tá bom? Então tá aqui a nossa pizza de presunto e queijo. Agora nós vamos montar uma de calabresa. A gente vai colocar... A gente passou o molho. Agora nós vamos colocar aqui o queijo mussarela. Gente, vocês podem fazer uma camada bem generosa, se vocês quiserem, tá? Tô montando assim pra montar mais rápido. Mais mussarela aqui. E aqui. O Nino também quer presunto. Ele quer presunto, um pedacinho da nossa pizza. É, o Nino tá querendo pizza. Ele adora presunto. Então, agora a gente coloca aqui as calabresas. Vamos colocando assim, uma do ladinho da outra. Linguiça, linguiça, linguiça calabresa. Agora, gente, eu vou colocar uns pedacinhos de queijo prato por cima, pra ele derreter por cima dessa linguiça. Hum, vai ficar uma delícia, hein? Hum. Super boa essa massa aí. Essa pizza é muito boa também, esse recheio. Então, depois de feito isso, agora a gente pode colocar as rodelas de cebola. Aqui em casa a gente gosta muito de cebola, porque é uma família meio descendência portuguesa. Cebola e azeite a gente usa muito. Se vocês não quiserem colocar cebola, se vocês não gostarem também, pode deixar sem a cebola. Vamos colocar tomate. Pra nossa pizza ficar mais bonita. Agora nós vamos colocar a azeitona por cima dos tomates. Pra dar um charminho a mais na pizza. E porque a azeitona também é muito gostosa, né? Vamos colocar assim. Dá um gostinho diferente, né? Hum. Agora a gente joga orégano por cima dessa pizza. Pizza calabresa meio diferente, né? Tem o nosso gosto aqui. E eu espero que vocês gostem também. Agora a gente joga um pouquinho de azeite também. E vamos levar essa pizza pro forno. Agora eu vou montar uma três queijos. Eu fiz a borda com catupiry. E agora eu vou passar catupiry aqui por cima dela. Opa! Vamos segurar um pouquinho. Ela ainda tá um pouco quente. Pra quem não gosta de presunto, né? Que às vezes é vegetariano. Melhor uma pizza assim. A de rúcula com tomate seco também fica muito boa. A camadona de catupiry. Agora vamos colocar... Queijo. Prato. Vamos colocar queijo prato aqui. Vamos colocar mais uma camada de queijo prato. Acabou. As crianças estão fazendo festa aqui por causa da pizza. Estão fazendo barulho. Então se sair barulho aí no vídeo, não liga não, viu gente? Vamos colocar agora queijo mussarela. Eu vou colocar tomate porque a gente gosta bastante. Se vocês não quiserem colocar tomate, não precisa. Só coloca o queijo. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, tá? Agora nós vamos colocar azeite. Agora nós vamos colocar a azeitona. E um pouquinho de azeite. E um pouquinho de azeite. Nós vamos levar essas pizzas todas pro forno. Tá bom? Depois a gente vem mostrar como ficou. Então amigos, espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixe o seu joinha, seu like aí pra gente. Se inscreve no canal. E até a próxima semana. Fiquem com Deus. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui assistindo mais um vídeo do Cozinha com a Gente. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem massa de pizza. Tchau, tchau.